Pode filmar, é bom filmar, né? Cadê o Guilherme? Azul! Vem com o bumbum! Cadê a lua? Cadê a lua? Nossa! Cadê a lua? Vai, vai, vai. Pode correr, pode correr. Vai. Cadê o papai? Cadê o papai? Corre com o papai. Pega ele, papai. Cadê o papai? O que você quer? Pega ele, papai. Corre com o papai. Vai, pega! Ele é muito rápido. É muito rápido. Cansou! Será que vai dar certo isso? Cavalinho, cavalinho, cavalinho. Segura! Cavalinho, cavalinho. Cadê o cavalinho? Pacató, pacató, pacató. Opa, cavalinho. Já deu certo? Já, Gui. Opa, cavalinho. Opa, cavalinho. Pacató, pacató, pacató. Opa, pacató. Ele não gosta. Tá? Pronto. Nossa, ele tá puxando o cabelo mesmo. Guilherme, cadê? Eu vou pegar o Guilherme. Eeehêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêoeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau.